Olá, como vai? No vídeo anterior aqui do canal, eu te mostrei como fazer upload do seu arquivo de DNA na MyHeritage, enquanto ainda era tempo. Hoje, parece que esse prazo terminou e, infelizmente, não é mais possível fazer o upload ali. Uma pena. Espero que a empresa volte a aceitar uploads no futuro. Enquanto isso, quem quiser entrar no banco de dados da MyHeritage vai ter que testar com a empresa mesmo, assim como já era de praxe para a 23ME e Ancestry. A boa notícia é que os preços da MyHeritage estão entre os melhores do mercado, então compensa muito testar com eles. Especialmente para quem não precisa do haplogrupo matrilinear, já que a desvantagem da MyHeritage é justamente não fornecer os dados da mitocôndria para essa análise. Se você planeja testar com a MyHeritage, aqui no canal tem vídeo mostrando como fazer isso, viu? Agora, se você só queria fazer upload do seu arquivo, não fique triste, porque você ainda pode fazer isso gratuitamente em outras plataformas, como o GEDmatch, que eu já demonstrei aqui no canal, e a FamilyTree DNA, que é o tema deste vídeo. A FTDNA é uma ótima plataforma, então recomendo que você faça o seu upload ali. O processo é bem simples e eu vou te mostrar agora como funciona. Vamos nessa? Antes de seguirmos, quero te pedir para ficar até o final do vídeo, porque eu vou te dar uma dica bônus que é bem bacana, viu? A primeira coisa que você precisa para poder fazer o upload do seu arquivo de dados brutos de DNA na FTDNA é ter um arquivo compatível. Hoje, a FTDNA aceita arquivos da MyHeritage, da Ancestry e da 23andMe, então, se você já testou com uma dessas empresas, está fácil. Para quem testou com uma empresa diferente, como a Genera, por exemplo, também é possível fazer o upload, mas antes será necessário fazer uma conversão de formato. Veja neste outro vídeo aqui do canal como fazer corretamente a conversão do seu arquivo. Um alerta para clientes da Genera é que nem todos os arquivos da empresa vão gerar boas conversões. Quem tiver testado com o mal-sucedido Método 1, cujo arquivo só tinha 10% das informações de um arquivo normal, não consegue usar esse arquivo para quase nada. E recentemente, a empresa andou entregando arquivos com outros problemas. Tem uma leva problemática que vinha com alguns snips truncados e gerava conversões incompatíveis. E nas últimas semanas, até a data da gravação deste vídeo, a Genera vem entregando arquivos com um conjunto de snips cerca de 11% menor do que o normal da empresa. Infelizmente, essa redução resulta em arquivos no formato 23andMe com cerca de 20% de no-calls, ou seja, lacunas, de modo que o upload dele é recusado e com razão, porque se fosse aceito, geraria resultados com imprecisões. Outro problema é que a versão do programa DNA Kid Studio atualmente disponível para download no site oficial, pelo menos até a data da gravação deste vídeo, contém bugs no processo de conversão que nem sempre é concluído com sucesso. Se você teve problemas com a sua conversão e precisa de ajuda, deixe um comentário aqui no vídeo que eu te ajudo a resolver. Ok? A propósito, eu também consigo resolver o problema dos arquivos da leva truncada da Genera. Se esse for o seu caso, você pode me chamar na sua rede social favorita, que eu te ajudo. Mas se o seu arquivo é de uma das remessas com menos snips, então não há o que fazer, a não ser contactar a Genera para avaliar como conseguir um arquivo com a quantidade normal de snips. Ou testar em outra empresa, claro. Um alerta para quem testou com a 23andMe é que a empresa alterou o cabeçalho do arquivo recentemente e esse cabeçalho novo até a data da gravação deste vídeo não é reconhecido pelos algoritmos da FTDNA. Então, ele é recusado. Mas a boa notícia é que basta você substituir o cabeçalho novo pelo modelo anterior e pronto, o arquivo é aceito. Você pode fazer isso copiando o cabeçalho do meu template Tony3MV5, que está disponível aqui no canal, o link está aqui na descrição do vídeo, e colando no seu arquivo, em substituição ao que estiver ali. Faça isso usando o aplicativo Bloco de Notas e tome cuidado para substituir o cabeçalho inteiro, mas apenas ele, mantendo o restante do arquivo intacto. E para quem tiver testado com a MyHeritage, o detalhe é que embora seja recomendado baixar o arquivo e salvar a cópia no computador, isso não é necessário para colocá-lo na FTDNA. Isso porque as empresas têm uma parceria e o arquivo pode ser transferido internamente, direto da MyHeritage, para a FTDNA. Nós vamos dar uma espiada nisso também. Ah, e isso só vale para quem tiver testado com a MyHeritage, ok? Quem tiver feito o upload lá, não consegue fazer essa transferência. Muito bem, então vamos seguir. Quem já estiver com o arquivo correto em mãos, ou as credenciais para acessar a conta da MyHeritage, precisa entrar no site da FTDNA, que é www.familytriadna.com. Aqui está a página inicial, na data da edição do vídeo. Ela pode aparecer um pouco diferente para você na data em que você estiver acessando, mas o processo será o mesmo. A menos, obviamente, que a empresa já tenha feito ajustes na data em que você estiver assistindo. Nós não estamos logados no site, porque eu vou demonstrar o processo desde o início. O site não tem versão em português, então vamos fazer o processo com o site no idioma original mesmo, que é o inglês. E não vamos usar tradução automática, porque isso poderia trazer problemas para o processo. Para iniciar o processo de upload, vá até o menu superior do site, leve o mouse até o item Upload DNA Data, que significa carregar dados de DNA, e clique em Autosomal DNA, que significa DNA autossômico, que é o tipo de DNA usado nas comparações de parentesco, como já falamos aqui no canal em vídeos anteriores. Você vai chegar a esta página que está aparecendo na tela. Se você preferir, pode chegar a esta mesma página, clicando no link de upload disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Quem fizer isso, vai informar automaticamente a FTDNA que chegou aqui a partir do meu canal, de modo que a empresa vai aprender a reconhecer a relevância do canal. Então, isso me ajuda. Muito bem. Nessa página, a empresa explica os benefícios de se fazer o upload aqui, e diz quais são os arquivos compatíveis. Nós já falamos disso, então, vamos clicar aqui nesse botão, Upload Your DNA Data for Free. Ou seja, carregue seus dados de DNA gratuitamente. Isso nos traz a essa outra parte da mesma página, que nos dá duas opções. A primeira é logar numa conta já existente, que ainda não tenha DNA carregado. É improvável que você tenha uma, porque a porta de entrada para a FTDNA costuma ser justamente o DNA. Mas se você tiver, então escolha essa opção. Lembrando que na FTDNA, não é possível gerenciar mais de um kit de DNA na mesma conta. Então, você vai precisar criar contas diferentes para arquivos de pessoas diferentes. E isso é o que a maioria das pessoas vai fazer. Então, nesse caso, vamos escolher a segunda opção, que é criar uma conta. Isso nos traz a esta página especial de criação de conta em preparação ao upload do arquivo de DNA. Vamos preencher os dados aqui, colocando o primeiro nome da pessoa nesta primeira caixa. Se a pessoa tiver nome composto, como Ana Paula, por exemplo, ele é o primeiro nome e entra aqui nessa primeira caixa mesmo. E na caixa do sobrenome, a gente põe o sobrenome completo de batismo, pois na genealogia genética interessa muito mais quem são os seus pais do que quem é o seu cônjuge. Na sequência, você preenche com cuidado o e-mail que será usado nesta conta, duas vezes para não ter erro. E por fim, marca seu arquivo de uma pessoa do sexo biológico masculino ou feminino. Em seguida, você clica no botão Join Today, que significa Entre Hoje, para seguir para a próxima página. Se você vai fazer uma transferência de arquivo original da MyHeritage, escolha a opção da direita. Mas se você tem um arquivo compatível para fazer upload, escolha a primeira opção. Para quem for fazer a transferência via MyHeritage, a página será redirecionada para lá, para que você entre com as suas credenciais e aceite os termos antes de retornar à FTDNA para concluir o processo. Isso é bastante intuitivo, então eu não vou demonstrar essa parte. Mas se você tiver alguma dificuldade, basta deixar o seu comentário aqui no vídeo e eu te ajudo com isso também, ok? Aqui eu vou demonstrar como fazer o upload de um arquivo compatível. Clique nesta opção e na janela pop-up que se abre, selecione o seu arquivo compatível para o upload e clique em Abrir. Uma vez selecionado, o nome do seu arquivo aparece aqui no centro da página. Clique no botão para continuar. Se estiver tudo ok com o arquivo escolhido, ele será aceito e uma mensagem de sucesso vai aparecer dizendo que o processo de upload foi concluído com sucesso, atribuindo um código para esse kit e dizendo que você vai receber um e-mail informando sobre esse upload e contendo a senha de acesso. Isso mesmo, você não escolhe a sua senha no momento da criação da conta. Ela é enviada por e-mail e você poderá trocá-la depois, se quiser. Agora, preste atenção. Nesta etapa, muita gente clica no chamativo botão alaranjado para seguir, não percebendo que existe uma etapa fundamental para que o processo seja realmente concluído com sucesso. O upload já foi feito, mas é necessário aceitar os termos para que as análises sejam realizadas e os acessos às ferramentas sejam liberados. Para isso, em vez de clicar no botão alaranjado, nós vamos clicar nesse link acima dele, que diz Assine eletronicamente o formulário de consentimento para participar da ferramenta de busca de parentes. Isso vai te levar a essa tela para completar o cadastro. Os itens com asterisco são obrigatórios, mas você não precisa preencher da forma completa, se não quiser. Neste campo que pede o endereço, por exemplo, se você colocar um ponto final, ele já é aceito. Mas claro, você pode preencher o endereço completo também, se preferir. Selecione o país antes de escolher o estado, para que as opções corretas apareçam. Quem selecionar Brasil não terá seleção de estado, mas poderá digitar o nome ou a sigla do estado aqui, se quiser. Não é um campo obrigatório, mas a cidade é. Daí, basta confirmar o endereço de e-mail, conferir tudo e confirmar clicando em Confirm and Proceed, para prosseguir. Daí, marque a caixa de seleção para mostrar que concorda com os termos de uso da plataforma e clique novamente no botão Confirm and Proceed. Uma segunda vez, marque a caixa de seleção agora para mostrar que concorda em participar da ferramenta de busca de parênteses e clique no botão Confirm and Proceed para seguir. Haverá ainda uma terceira caixa de seleção. Desta vez, para informar se você concorda em permitir que as informações desse arquivo de DNA possam ser usadas para ajudar na investigação de crimes. Essa última caixa de seleção é opcional e você pode pular se quiser, mas eu recomendo marcar porque não há riscos para a pessoa, a menos que ela própria tenha cometido crimes, é claro. Feita a sua escolha, clique no botão Complete and Proceed to Dashboard para finalizar e retornar à página inicial. Agora sim, o processo está devidamente concluído e basta aguardar até que o processamento do arquivo seja completado para que você possa, então, acessar a página e ver seus resultados. Isso costuma acontecer em até dois dias. Esse é um upload gratuito, mas quem preferir poderá comprar um upgrade para ter acesso a mais ferramentas da empresa, incluindo uma excelente análise do upload grupo patrilinear, caso o arquivo contenha o cromossomo Y, o que significa ser de uma pessoa do sexo biológico masculino. Esse upload normalmente custa 19 dólares, mas todo ano aparece em promoção por 9 dólares e recentemente até foi oferecido gratuitamente por meio de um cupom divulgado na Rootstack, que é o evento anual de genealogia genética da FamilySearch. E pronto! É assim que você faz o upload do seu arquivo de dados brutos de DNA na FTDNA. Espero que este vídeo tenha sido útil para você e que você faça muitas descobertas. Ah! Quase me esqueço da dica bônus que prometi. Olha só! Quando você estiver na página principal da FTDNA com o seu login feito, leve o mouse até o canto superior direito, onde aparece seu nome e o número do kit, e clique em Account Settings. Você vai chegar até essa tela de configurações da conta. Neste submenu que aparece aqui em cima, abaixo do título da página, escolha a opção Privacy and Sharing, para acessar as configurações de privacidade e compartilhamento. É aqui nesta página que você pode aceitar os termos, caso você tenha pulado essa etapa no momento do upload. E tem uma opção extra aqui embaixo, quase no fim da página, que diz Origins Sharing. Se você ativar esta opção, vai permitir que seus matches tenham acesso à sua composição genética, caso esteja disponível, o que ajuda as pessoas a investigarem de onde vem o parentesco. Ao habilitar essa opção, você também passa a ter acesso a essa mesma informação das pessoas que tiverem marcado essa caixinha. Então, recomendo marcar. Bacana, né? Se você gostou deste vídeo, deixe a sua curtida e compartilhe com as pessoas que vão curtir também. Você também tem a opção de deixar uma contribuição com um Valeu Demais ou com um Pix, se quiser ajudar a manter o canal. Toda ajuda é muito bem-vinda. Obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Abraço! 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 Abraço!